Brincadeira de uma coisa, tem jeito? Manda isso. Brincadeira, vou falar aqui em consequência. Eu vou falar em relação a essa jovem aqui. Essa jovem é inconsequente. Essa jovem é brincalhona. Essa jovem é irresponsável. Essa jovem é irresponsável. Posso falar agora? Deu o quê? Meu, brincadeira de uma coisa. Essa jovem é irresponsável. Só solta o vídeo desta menina aqui. Solta o vídeo desta menina. Eu hoje quero falar de Guizel Ramos. Sim, o Guizel Ramos. Quando eu estive em Moçambique, dessa vez, eu tive sexo com ele duas vezes. Nós transamos duas vezes. Ok? Da primeira vez que a gente se encontrou no meu hotel, nós transamos. E eu estava muito preocupado em tirar a camisinha. Em tirar a camisinha. Tirar a camisinha. Eu disse, mas tirar a camisinha por quê? Claro que não vamos ficar sem camisinha. Aí ele, ah, não sei o quê, não sei o quê. Depois, no ato, eu em cima dele, quando eu viro de costas, para mudar de posição, mas eu cria algum risco de ou perder marido ou contaminar meu marido. Estão a entender? Então, meninas, se vocês já estiveram com Guizel Ramos, sem camisinha, eu vos aconselho para ir fazer teste da HIV. Imediatamente. Imediatamente vão fazer vossos testes. É pá, eu estou aqui. Já vos passei a palavra. Estou a tomar retrovirais depois de exposição de vírus. Volta para mim. Eu vou falar uma coisa que eu quero que vocês percebam definitivamente. Brincadeira de mau gosto e responsabilidade. Esta jovem é vigarista. Esta miúda é vigarista. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Esta jovem é uma vigarista. Entenderam? Vigarista. Quando eu não quero, não o faço. Diz que Guizel entrou ao preservativo. Então, por que depois concedeu, sabe, estava ciente que Guizel tinha entrado ao preservativo? Por que concedeu? E falou de duas vezes. Não foi uma vez. Uma vez entrou ao preservativo, uma vez, duas vezes. Vou falar dessa mistura. É uma vigarista. É só coadentário. É uma grande vigarista. É uma vigarista. Não estou querendo defender o Guizel. Meu, está dizendo que foram duas vezes sem preservativo. Diz que não queria. Guizel entrou ao preservativo. E ela, então o que? Aceitou a primeira. E a segunda? Fala que meu marido... A Avenida tem marido. What, meu? Não tem sentido o que essas jovens estão a falar. Uma pessoa que tem marido faz uma live, dizer que eu estava em Moçambique. Tive uma relação com o Guizel. Tive uma relação com o Guizel. E foi sem preservativo. Vamos analisar. Gente que não tem, não são. Gente que quer aparecer a todo custo é assim. Uma pessoa que diz que tem marido. Faz uma live, dizer que eu estive com o Guizel. E fiz duas vezes sem preservativo. E faz uma live. Ah, que meu marido... Brinca! Deveria marido tem estas vigaristas? Você vai ver algo em Neide. Sujou o Guizel, Ramos. Há seis horas postou uma foto de teste. Vamos ver o resultado. Gente que não tem noção, meu. Gente que pensa que tudo é entretenimento. Sujou o rapaz. Está a espalhar aí. Guizel, Guizel. Meninas, vocês que se meteram com Guizel. Faça um teste da igreja e vê. Meu. Não é uma criança de 16 anos. Pela imagem dá para perceber que é uma vovó. É uma mamana. É uma pessoa grande. Desculpa. Não estou a querer desvalorizar as mulheres crescidas. Mas pelo comportamento para mim é uma vovó. Pessoas crescidas. Adultas. Não se comportam como esta vigarista. Muita atenção com o que vocês se relacionam, jovens. Muita atenção com o que vocês se relacionam. Tá aí. Meu. Você foi por uma relação. Ok. Tá bom. Vocês dois se engoiaram. Agora o público quer saber por quê. Intenção. Esta tem um objetivo. Eu vou me meter com Guizel. Tudo bem. Como é fraco. Mas você Guizel também. Começa a segurar também. Não é qualquer coisa. Vem. Você está aí. Ah Guizel. Segura-se. Não come. Toda hora você está aí. Está aí. E depois estás com uma indiana. A família da indiana. Quando eu recebo essa imagem. Te come Guizel. Segura-te. Em português. Te come. Segura-te. Mas toda hora. Estás a entregar. Para com essa coisa fricalhada. Está na hora de você ser um adulto. Estou aí. Eu angolano. Estava a te acusar de ser positivo. Segura-te. Guizel. Te come. Em português. Segura-te. Dizem que duas vezes. Tentamos. Eu acusar. Duas vezes. Duas vezes. Meu. É brincadeira. Essa mentirosa. Irmão. Quando uma mulher não quer. Nem sexo acontece. Agora imagina tirar o preservativo. Bruno Sareff. Uma mulher quando não quer. Não quer. Não há nada. Agora imagina lá. Ela quando não quer. Quando não quer. Não quer. Tirar o preservativo. Brincadeira. de mau gosto. Vou falar já já desse assunto. Tem gente fez desse assunto aqui. Deixa-me dizer que o Tio Gugu. Meu. Usa condom também. Tio Gugu. Tá bom? Usa condom. Ei. Tira isso. Vou mostrar já. O que ela postou. Às seis horas. Já desmanchou o miúdo. Manchou o miúdo. Está a ser falado nas redes sociais. De inconsequente. As meninas que provavelmente relacionaram-se contigo. Gugu sem condom. Estão neste momento. Fula assim no hospital central. Fazer teste. Por causa desta vigarista aqui. Inconsequente. Brincadeira. É o que fez aquele teu amigo. O Bruno Sareff. Aproxima o microfone. Isso não é.